Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para mais um super evento e dessa vez estamos aqui como Pyro Raptores porque estamos em uma corrida épica ao qual nós temos que chegar vivos ao final e tentar pelo menos chegar ali entre primeiro e segundo lugar pra tentar receber alguma coisa. Mas eu só quero pelo menos conseguir chegar no final porque já é difícil, né? A gente irá encontrar muitos predadores ao decorrer do caminho. Mas enfim, eu espero que vocês se divirtam e vamos nos preparar porque daqui a pouquinho irá começar. Olha o cara aqui, velho. Dancinha pra ele também. O cara tá comemorando agora, mas depois vai tá correndo desesperado, né? Tô sabendo. Bora, viu? Eu acho que já vão dar a largada aqui, ó. Os Tiranossauros Rex já estão preparados. E galera, meu motorzinho aqui já tá como? Ah, lembrando que teremos alguns carnívoros no decorrer do caminho, principalmente Carnotauros. Então, vamos ficar atentos. Eu não sei se na verdade só terá Carnotauro. Então a gente vai ter que ficar ligado caso aparecer alguma outra coisa, né? E tal. É só ficar observando. Se eles começarem a atacar o nosso grupo, é sinal que são aqueles predadores. É, tá bom. Evento iniciado. Vambora. Geral correndo aqui. Caraca, muito épico. Vamos lá. Ficar mais ou menos aqui no meio. E olha só, tem um giguinho aqui, ó. Cruzando perto. Caraca, a quantidade de deparo raptores correndo aqui é fenomenal. Vamos lá. Eu vou ficar bem atrás. A minha ideia, pelo menos, é deixar mais ou menos um pouco abaixo da metade da estamina. Aí depois a gente... Se bem que tem a travessia, agora que eu lembrei. Tem a travessia que a gente vai ter que passar. Então, possivelmente, a gente vai ter que deitar por ali. E também o resto aqui do pessoal vai ter que deitar também. É meio que uma regra, né? Pra poder passar ali. E temos que cuidar dos predadores. Porque pode ter Carnotaurus ali. E eu tenho quase certeza que estarão esperando. Caraca, saca só a galera aqui. Temos vários Pyro Raptors. Já estamos chegando aqui na travessia agora. Tem um ali na frente até, ó. Eu acho que é um Sukumimo. Como eu falei, eu ia descansar um pouco afastado. Mas eu acho que não vai ser necessário. Até porque... Ó, já estão chegando aqui, ó. Vamos atravessar. Isso. Vai ser uma boa ideia a gente atravessar e descansar do outro lado. Perfeito. Aí, ó. Eu acho que vai ser muito bom. Assim a gente já deita ali. Descansa o que tem pra descansar. E aí depois sai correndo e só torcer pros Carnotauros não estarem ali. Como eu falei, tem grande probabilidade deles estarem esperando. Até porque todo mundo vai ter que deitar aqui, né? E já tem um Carnotauro lá na esquerda. Só olhando. Eu tenho medo! Aí, geral gritando. Já vamos deitar aqui. Só ficar observando. Tem alguns que ficaram lá atrás. E a gente fica aqui olhando, né? Porque eles podem aparecer ali a qualquer momento. Doze segundos depois... E não é que apareceu um Carnotauro mesmo? Aquele outro tá indo embora lá? Eu já estou ali, pelo que vocês podem ver, quase na metade. De repente, eu até já posso me levantar aqui e correr. A gente não tá muito longe. Lembrando que a gente tem que chegar nas quedas. Que é logo à frente. Ainda temos... Ainda não chegamos na metade do percurso, na verdade. Ó, geral ameaçou ao mesmo tempo. Eita! Já estou correndo agora, indo em direção àquele Carnotauro. Talvez o cara se assuste até pelo tamanho do exército que tem aqui. Ou não também. Pode ser que ele queira atacar. Olha só, ele tá vindo. Eita! Eita! Nossa, cruzou um Carno aqui, ó! Uma quase me pegou. Aí, aí, aí! Tá vendo, tá vendo, tá vendo! Não, não, não! Aí, pulei! Beleza, desviei. Gastei um pouquinho, né? Na minha estamina. Fiquei um pouco cansado, mas tudo bem. Opa, 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 opa! Aí, girei aqui. Desviei. Tá, vamos deixar o Carnotauro aí pra trás. O outro tá... O outro faleceu! O Carnotauro tá lá caído perto da pedra, lá, ó! Caraca, tá a carcaça dele lá. Ó o Carnotauro aqui perto. Já mandei um grito. Aí, muito bom. Olha, só tem outro Carnotauro aqui, ó! Ô, desviei! Vamos morder ele? Não. Vamos continuar seguindo aqui. Tem um giguinho lá na frente que eu tô enxergando. Tá, conseguimos nos afastar. Os Carnotauro agora tão brincando lá com os Pyro que ficaram pra trás. E a gente segue o baile aqui. Eu acho que é nessa direção, até. De repente, se eu subir aquela montanha, eu consigo chegar no golfe. Aí, se a gente chegar no golfe, a gente segue reto pelo rio. E aí, depois, a gente dobra pra direita e aí chega nas quedas. Tá aparecendo aí no mapinha e aí fica mais fácil de entender. Aí, ó! Acabamos de chegar. Maravilha! Vamos indo para o outro lado aqui, ó! Pronto! Agora a gente salta pra cá. Se bem que depois a gente vai ter que ir pra esquerda, mas não tem problema porque o rio é bem curtinho. Ele é bem fino mais à frente. Aí a gente pode atravessar pro outro lado depois. Mas vamos seguindo aqui, ó! Deixa eu ver. Tá, tem um Pyro ali. Ok. E eu já tô ficando cansado de novo. Então eu vou ter que entrar no meio do mato. Bem aqui, ó! Acho que eu vou descansar. É, vai ter que ser aqui. Beleza! Vamos descansar um pouquinho e aí depois a gente segue viagem. Aí, ó! Já recuperei quase que completamente. Agora vai dar pra sair correndo por mais tempo. Já tem alguns ali até que estão recuperando, ó! O bom é que eu vou poder passar deles tranquilamente. E vamos indo aqui. Eu tenho que cuidar porque a gente pode ser atacado por Carnotaurus ainda. Tem alguns ali que ficaram do outro lado já, espertos. Mas o problema é que tem uma curvinha aqui que talvez dificulte pra eles. Aquela ali, ó! Eles vão ter que entrar um pouco na água. Daí vão perder estamina. Então por isso que eu atravessei já pra cá, ó! É aquela curvinha ali, ó! Mas beleza! Já estamos aqui. Estamos bem. Já estamos passando aqui de mais um. Ok! Cruzamos aqui. Agora eu acho que eu já dobro pra esquerda. E já subo em direção à queda da muerte. Acho que é por aqui, ó! Será que eu tenho que ir bem na cachoeira? Ah, é aqui, ó! Ainda tenho que seguir. Não dá pra dobrar pra cá. Se bem que o cara foi, né? Vamos ir também. Ou não? Não dá? Ih, rapaz! Eu acho que não pode. Tem que seguir aqui o rio e aí depois dobrar. Aí, ó! Pelo menos aqui é bem raso. Aí, ó! Maravilha! Já chegamos aqui então. Muito bom! O problema é que... Né? Eu já tô bem cansado. Então pode acontecer de eu ser atacado por um Carnotauro rapidamente. Então vamos subir e descansar. Ó! Tem um Pyro aqui deitado já. Beleza! Vamos subindo aqui. E eu acho que eu vou deitar daqui a pouquinho. Vamos indo aqui, ó! Só seguir um pouquinho mais. E eu acho que aqui já é um bom local pra deitar. Aí! Daí a gente atravessa e depois segue adiante. Bora, Bill! Ok! Já recuperei aqui um pouco, então. Vamos continuar. Vambora! Até porque já tá chegando vários Pariraptores aqui. Então vou ter que seguir. Sair correndo. Porque quanto mais Pyro, pior. Até porque eles vão chamar a atenção, né? Os predadores. Aí, atravessei aqui, ó! Perdi um pouquinho, mas não tem problema. Vambora! Aí depois a gente vai ter que basicamente entrar no meio do mato e subir. Aí a gente já chega nas quedas. Não vai demorar muito, né? Mas eu acho que agora a gente já tá chegando nos 80% da corrida. Acabei de chegar novamente nos primeiros colocados. Ali estão eles, aliás. E eu tô correndo aqui ainda. O bom é que eu ainda tenho alguma estamina pra correr. O problema é que eu acho que eu vim do lado errado. Porque olha a curva que eu tô fazendo. Nem precisaria disso tudo. Mas vamos indo, né? Já que a gente já fez essa curva. Aí, já dei alguns dribles aqui. Vamos indo. Dobrando já pra cá. Ali na frente já tô vendo mais alguns Pyros. É sinal que tá dando tudo certo. Estamos no caminho correto. E eu acho que mais à frente a gente já vai ter que dobrar. Ó, tem sangue? Ah, não. Não é sangue. Ih, eu já fiquei com medo. Achei que já ia ter ataque. Vamos indo. Ok, já dobrar aqui. Opa, um tá voltando aqui, ó. Ih, Carnotauro. Eita, nossa. Já vou deitar ali, ó. Carninho já no caminho. Carnotauros, malvadões com a boca cheia de dentes. Vamos! Olha só o Carnotauro vindo. Opa! Consegui desviar. E agora vamos continuar correndo. Beleza, é por aqui? Eu acho que é. Ih, rapaz, já me perdi. Tô até com medo já. Mas eu acho que é nessa direção. Tô correndo aqui e acredito que agora eu esteja em primeiro lugar. O que é muito bom. Eu tô escutando... Ah, tá. Nossa, que susto. Achei que era Carnotauro. Já tava me preparando. Vamos indo então. Correndo aqui ainda. Daqui a pouquinho a gente já entra no meio do mato. Ó, tem mais Carnotauro ali. Ainda bem que a gente já tinha passado por ele. E olha ali, ó. Tem um ali paradão, ó. O cara olhando, véi. Só observando. Ele vai tentar me pegar. Ai, ai, ai. Vamos correr dele, ó. Já sei. Eu vou subir aqui. E aí eu tento desviar. Vamos ver. Olha, ele tá atrás de mim, ó. Ai, ai, ai. Toma. Pulei. Aê. Valeu, falou aí, cara. Olha, ele tá atrás de mim, velho. Não. Aí, ó. Pronto. Dribblei. Não, 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 não. Ah. Beleza, né. Eu já ia pular, mas não precisou. Aí, vamos por aqui. Tô correndo aqui. Será que eu vou ter que subir? Acho que eu vou ter que subir pra cá, ó. Vamos lá, então. Nossa, pulei errado, velho. Nossa. Ai, quase me pegou. Vambora, vambora, vambora. Aí, consegui escapar? Ai, ele tá atrás de mim ainda. Vamos lá, vamos lá. Opa, olê. Toma. Pulei aqui no... Aí, pronto. Só pra ele ficar ligado. Ficou com medo até. O problema é que com esses pulitos que eu dei, a gente acabou ficando muito cansado. Ô, cara, velho. Ele tá atrás de mim ainda. Eu vou ficar cansado. Deixei pro mato. Aí, pronto. Ah, ele parou de perseguir, beleza. Aí, vamos deitar aqui assim, ó. Ah. Que legal. Já correndo, passando aqui de todo mundo. Acredito que o pessoal aqui esteja tudo cansado. Então, no caso, é uma boa pra gente poder correr a toda velocidade e já chegar no nosso objetivo. Eu acho que a gente vai chegar pelo menos ali em quarto lugar. Sei lá. Por enquanto, eu tô em segundo, mas eu já vou ficar cansado. Então, o pessoal aqui vai ultrapassar a gente. Vamos indo. Aí, ó. É logo aqui na frente. Eu acho que eu tenho que chegar mais ou menos naquele riozinho ali, ó. Tô enxergando? Mas vamos lá. Ih, já vou ficar cansado agora. Nossa. Já era. É, vou ficar cansado, galera. Ó, foi. Vamos indo, então, andando assim mesmo. Ih, já fui ultrapassado por vários. E aí, beleza. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Conseguimos chegar vivos aqui no final. E eu espero, então, que realmente vocês tenham gostado. Tá tudo aí na descrição. E também no tópico fixo, caso você queira ser membro do canal. E também, caso você queira visitar o site oficial, tá tudo aí na descrição. Conseguimos chegar aqui. Acredito que agora é incesto, sei lá. Mas conseguimos sobreviver até o final. Muito bom. Valeu a todos, então. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Valeu. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma